A fé em Deus e a nossa pregação. Muitas pessoas apreciam a Bíblia, muitas dizem que creem em Deus. Isso é algo elogiável, mas é preciso que além de apreciar a Bíblia e crer em Deus, a pessoa esteja disposta a pregar as boas novas que Jesus ordenou. Mas muitas pessoas se perguntam, como pregar a alguém que já tem religião e já diz crer em Deus e Jesus? Esta pergunta geralmente é feita por pessoas que desconhecem o contexto histórico em que Jesus vivia. Jesus era um homem de fé, ele cria em Deus, pois havia estado com Deus antes de nascer com a humana. Ele havia sido enviado por Deus com uma mensagem. Jesus pregava sobre o reino de Deus. E quando Jesus pregava sobre o reino de Deus, ele pregava pessoas que também criam em Deus e criam na promessa da vinda do Messias. Aliás, todas as pessoas a quem Jesus contatou professavam adorar a Deus. Jesus nunca contatou nenhum ateu. Mas todas as pessoas que Jesus contatou precisavam de esclarecimento, e submeter suas próprias convicções ao escrutínio e análise. Os que fizeram isso, perceberam que embora estivessem desejosos de adorar a Deus, estavam equivocados em alguns conceitos e precisavam receber uma ajuda e atualização em seus conhecimentos. Primeiro foram doze que receberam esta oportunidade, depois isso se estendeu a outras pessoas. Nem todas as pessoas contatadas por Jesus e seus discípulos aceitaram a pregação deles, mas os que aceitaram se beneficiaram. Da mesma forma hoje, não devemos achar que a pregação que as testemunhas de Jeová fazem é, como alguns dizem, pescar em aquário. Pois o próprio Senhor Jesus pregou para várias pessoas pertencentes a seitas doutrinalmente divergentes dentro de Israel que professavam adorar ao mesmo Deus que ele, mas haviam se desviado do conhecimento exato. Só a título de exemplo, havia entre o público-alvo de Jesus pessoas que criam na existência de anjos e de que haveria ressurreição no futuro, já outras pessoas também religiosas que negavam a todos estes ensinos e crenças. Jesus não pertencia a nenhuma destas seitas, mesmo que pudesse ter pontos convergentes de uma delas. Jesus não acreditava que Jeová quer só o coração, como se as pessoas estivessem dispensadas de fazerem uma análise precisa de suas crenças e ajustar suas perspectivas caso vissem que estavam a promover falsos ensinos. Jesus até chegou a chamar alguns ensinos de religiosos de seus dias de fermento, uma alusão a créscimos que alteram a substância da massa, que neste contexto indicava um desvio da verdade e do correto ensino. As testemunhas de Jeová têm um vívido interesse em comunicar às pessoas algo bom sobre as promessas de Deus, pois elas sabem que o que o Senhor Jeová promete é maravilhoso demais para que apenas poucas pessoas possam usufruir. Mas compreendem que o próprio texto bíblico deixa claro que a salvação não está aberta de modo automático e indiscriminado a todos, de modo que compreendem a urgência de dar às pessoas uma oportunidade de avaliarem sua adoração a Deus. A melhor coisa que uma pessoa poderia fazer é dar a si mesmo uma chance neste sentido, por se submeter a uma análise sincera e séria com as testemunhas de Jeová. Faça isso, se uma testemunha de Jeová ligar para você, seja simpática, e caso deseje prosseguir no diálogo, dê a ela a oportunidade de lhe falar das maravilhosas promessas de Deus e do que devemos fazer para estar entre os que poderão receber a benção de usufruir de todos estes benefícios. Aproveite e compartilhe também com elas de sua fé e esperança. Tenha certeza que isso será produtivo. Num mundo e num momento onde tantas notícias ruins chegam a nós a cada momento, é maravilhoso saber que pessoas estão dispostas a dar de si mesmo e de seu tempo a trazer não uma mensagem negativa, tampouco uma falsa esperança, mas uma promessa maravilhosa que em breve será a nossa realidade. Vem com a gente, tem mais espaço nesta arca para você. Se você gostou deste vídeo, dê um feedback, retorno, e compartilhe com pessoas que você ama e tem interesse em abençoar.